Parece que o William Levy está enfrentando problemas com sua nova produtora, a Sequoia Studios E prova disso é o cancelamento do seu novo projeto que ele faria agora em outubro Que seria a minissérie Arcadia Que ano passado, quer dizer, alguns meses atrás Foi muito comentado o diretor executivo da Sequoia Anunciando que teríamos Arcadia, teríamos Bahum Volcan Que foi feito Bahum Volcan agora recentemente E atualmente o Galã estava na Itália gravando um novo filme intitulado Tradita Que na tradução fica Traição Só que agora saíram informações do Tismeno, o Like Guga, é verdade? Boa pergunta Mas o que chama atenção é que essa ida repentina do Levy da Itália Porque as gravações do filme não acabaram ainda O Levy ainda está gravando Na verdade o projeto ainda está sendo gravado Somente o Levy que apareceu no aeroporto e viajou E segundo o Tismeno, o Like, o William Levy viajou então para Madrid Porque ele tinha na segunda-feira No caso ontem, né pessoal? Hoje é terça-feira, dia 17 de setembro No caso ontem, 16 de setembro Ele tinha duas reuniões em Madrid Certo? Com os executivos da Sequoia Studios Porque parece que não estão mais querendo o William Levy Apesar dele ser também um dos produtores dos projetos Então vem comigo nesse vídeo Vou te passar mais informações E quero te avisar uma novidade, gente Que vocês não podem perder Agora, no feriado do Dia das Crianças E do dia de Nossa Senhora Aparecida Dia 12 de outubro Terá um sorteio aqui no canal GugaTube Que só quem é membro aqui do canal do Plano Prêmio vai concorrer O prêmio vai ser então só para os membros Uma capinha de celular com a imagem que você quiser Exatamente Ah Guga, quero uma capinha para o meu celular com essa foto do Levy Manda lá, a gráfica vai fazer Eu vou mandar para você Então se você quer ganhar uma capinha de celular Com a estampa do William Levy ou sua Você escolhe Clica no botão Seja Membro No plano de 7,99 O plano prêmio, tá? Porque quem é membro do plano prêmio Tem acesso ao nosso grupo do WhatsApp também Junto com a Leia Fonseca, a taróloga Onde você pode fazer perguntas de graça lá no grupo E também vai concorrer e quem sabe Ganhar essa capinha de telefone aí Com a estampa que você escolher Então se você ainda não é membro Se torne membro E eu já mandei fazer mais toalhas de banho como essa Vamos sortear mais toalhas para os membros Então até final do ano E vamos fazer também os calendários Que todos os membros vão ganhar Quem é membro do plano prêmio Vai receber um calendário na sua casa Não vai precisar pagar mais nada Não vai precisar pagar mais nada por isso E nem Não vai precisar também Sorteio Vai ser Todo mundo vai ganhar esse calendário Então Vem pra cá O canal com muitos benefícios É só aqui no Gugatuba Então te espero Vem ser membro Porque agora Dia 12 de outubro Sorteio Uma capinha de celular Para a imagem do Levi Que você escolher Vamos falar então Do galã agora Bom Então as informações do programa Tismo e no like Foram as seguintes Né pessoal Dessa ida repentina Do William Levi Que ele foi visto no aeroporto Né Olha esse vídeo aqui Para você recapitular Foi uma Uma seguidora Na verdade Que é fã do Levi Que flagrou No aeroporto Filmou E falou Olha meu astro Acabei de encontrar no aeroporto E tal Inclusive depois Ela postou um vídeo Né pessoal Reclamando Mais ou menos assim E assustada E agradecida Ao mesmo tempo Porque diz que Muitos jornalistas Do México Estados Unidos Inclusive do Brasil Mandando mensagem Para ela Para saber as informações De William Levi Para onde ele estava indo Em que lugar e tal E por isso que ela acabou Então Né Ficando meio Né Alvoroçada Porque poxa Todo mundo mandou mensagem Para ela desesperado Bom Mas aqui eu já fiz Uma colinha De tudo que foi dito E vou traduzir Para vocês Informação Do canal Tismenolike Beleza Parece que o William Levi Está em uma disputa Com os executivos Da Sequoia Studios A empresa Que o Galã Já é contratado Ele trabalha Como ator E como produtor Dos projetos Que ele vem gravando Como foi Monte Cristo E alguns outros E agora O próximo Seria Arcadia Que parece Que foi cancelado Bom A informação Que ele se passou É que o William Levi Teve que voar De urgência Assim De última hora Para viajar Para duas reuniões Que ele ia ter Na segunda-feira No caso Ontem Dia 16 de setembro Com os executivos Com os executivos Da Sequoia Para definir O futuro Do Galã Dentro da empresa Parece que eles Não estavam Muito mais De acordo E também Porque Segundo O que a apresentadora Do programa Falou É que Levi Seria agora Agora está vindo Para ele O resultado Das consequências Do que ele Aprontou Não sei O que ela Quis dizer Tá Mas que Então tiraram O Levi Dessa nova Série Arcadia E vão adiar Ou até mesmo Cancelar Esse projeto Bom A informação Também que passaram É que ele iria Para Miami Agora acabando As gravações Ele iria para Miami E logo em seguida Voltaria para Espanha Para gravar O novo projeto Arcadia Mas A gente viu Que o filme Que ele estava Gravando agora Trarita Não acabou As gravações Todo mundo agradeceu Se despediu Do Levi Mas o pessoal Continuou gravando Só o Levi Que de última hora Teve que viajar Então para Madrid Então de Madrid Creio eu Que ele vai para Miami Certo Então tinha duas reuniões Que ele tinha Com os executivos E algumas outras Marcadas também Para definir O futuro Do Galã Na empresa E daí Levi Viajou então Para essas reuniões Para ver o que Implicava Esses requerimentos Da produtora Por que que estavam Marcando essas reuniões E queriam falar com ele Por que cancelaram Esse novo projeto Certo E aí segundo O programa Tismo e não like O Levi Vai ter que abaixar Um pouco as calças Ali se ele quiser Continuar Na empresa Foi o que falou Aí Tismo e não like Carlos Corbacho E que ele voou Então com Jeff Goldberg Ali para Madrid Para essas reuniões Mas dali Pelo jeito Ele volta Para Miami Para casa Para sua mansão Onde dizem Que Elizabeth Está lá A esperar E você E você O que acha O que é estranho De tudo isso Realmente É que Arcádia Não foi falando Mais nada E parece que foi Cancelada Definitivamente Certo Não sei o motivo Por que Mas Levi Então gravou Sua participação Intradita E agora Pelo que estão Dizendo ali Levi vai ter Um problema Financeiros ali Porque ele vai acabar Esse contrato Dele com a empresa E tal E ontem Aqui no canal Na nossa live A gente fez uma pergunta Para as cartas Sobre a vida financeira Do Levi A situação financeira Não saiu nada bem Pessoal Diz que ainda vem Processos Por aí também Que vai mexer muito Com a conta bancária Do Galã E você O que acha De tudo isso Comenta a sua opinião Logo abaixo Sobre isso Será que Levi Vai gravar Arcádia Não vai Será que de fato A empresa Não quer mais ele Ou Né Porque dizem Que não está tendo O retorno Que eles esperavam Não sei pessoal Está muito estranho Isso daí Mas vamos aguardar O que chamou atenção Foi esse voo Do Levi Meio repentino Porque até então Ele ia ficar Mais um período Ainda lá Não era já Que ele iria voltar Até onde a gente Tinha informações Mas enfim Que se resolva tudo Porque o Galã Merece tudo De bom e de melhor E eu acho Na minha humilde opinião Não sei vocês Mas eu acho Que o William Levi Deveria voltar Para as telenovelas Deveria voltar Para as telenovelas Porque o que a gente Igual as do Levi Era as telenovelas Claro que novela Demora mais tempo Do que gravar um filme Do que gravar uma série Mas poxa A gente queria muito Ver o William Levi Uma telenovela Né Claro Também depende Dos produtores Né E te convido Pessoal Se você ainda Não é membro Aqui do canal Vem ser membro Olha só Dia 12 de outubro Vamos sortear Uma capinha De celular Será que minha é básica Eu já encomendei Uma para mim Com a logo Do Guga Tudo Igual essa logo Aqui em cima Tá vendo Vai 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 Uma capinha personalizada Mas vamos fazer Do seu modelo Guga Eu tenho um J5 Guga Eu tenho um iPhone 5S Pro Max Vamos fazer com a imagem Que você escolher A gráfica tem Todas as capas disponíveis É só Você escolher a imagem Estampar E receber na sua casa Então se embora Vem se tornar membro E quem se tornar membro Agora também Em dezembro Vai receber na sua casa De graça Não é sorteio Vai receber Um calendário Igual a esse aqui Pessoal Igual a esse Calendário Esse aqui De 2023 Na verdade Do ano passado Ainda que sobrou Mas será parecido Com esse Vai receber na sua casa Sem custo adicional Em dezembro Então se você Quer ganhar Esse calendário E agora Dia 12 de outubro Concorrer a uma capinha De celular Com a imagem do Levi Ou a imagem que você quiser É só aqui no canal GugaTubi Se torne membro Membro do plano premium Do plano de 7,99 E não esquece E te espero E seu comentário Logo abaixo Sobre essas informações Beijo Fiquem ligados Até o próximo vídeo E se cuidem E se comportem E qualquer informação Do Levi Vocês sabem que aqui É o lugar certo Deus abençoe Clica no joinha E eu fui Não percam os vídeos antigos E também Fique ligado Nos vídeos novos Domenico número 1 Napolitano Número 1 Domenico Domenico número 1 Domenico número 1 Domenico número 1